Esse é o DJ Olanda, tá lançando a nova banda É o DJ Olanda, ima de pirã Ima de pirã, ima de pirã É o DJ Olanda, é o DJ Olanda É o DJ Olanda, é o DJ Olanda É o DJ Olanda, é o DJ Olanda, é o DJ Olanda 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 Ela vem mal intencionada já na intenção de curtir a night De ficar louca, de sentir a vibe, de ir pra bater depois do baile Calma que eu vou te botar, gente de Holanda vai te penetrar Na brisa da droga ela quer gozar tão bem que hoje tu vai tomar Cavocada, cavocada, sem dó de boca, safada Cavocada, cavocada, sem dó de boca, safada Cavocada, cavocada, cavocada Cavocada, cavocada, sem dó de boca, safada Então vem que hoje tu vai tomar Coré de rua, nem pra te pira, desce dois pro torno Os mil quatro e tu me desfruta da vida de luxo pra depois Pada do sexo e do jeito que os meninos gostem de ir Será isso, a foda vai tomar tapa, 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 toma tapa Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova bola É o DJ Holanda, mima de pilõe Mima de pilõe Mima de pilõe Mimila de pilõe O que é isso? 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 O que é isso?